Junto com Deus Agora eu tenho alegria no meu coração Junto com Deus Agora eu posso cantar uma linda canção Um dia eu Andava perdido no mundo sem me encontrar Uma folha Rolando sozinho e perdido em todo lugar Agora eu sei Nem tudo na vida é aquilo que a gente quer Pedimos a Deus Acrescenta Senhor nossa fé Segura na tua presença os que querem viver Minha vida está em tuas mãos Me entrego feliz ao Senhor Vou seguindo alegre e contente ao bom Redentor Eu que antes andava sozinho Caminhando em meio aos espinhos Hoje posso dizer sou feliz com o meu Salvador Junto com Deus Agora eu tenho alegria no meu coração Junto com Deus Agora eu posso cantar uma linda canção Um dia eu Andava perdido no mundo sem me encontrar Como uma folha Como uma folha Rolando sozinho e perdido em todo lugar Agora eu sei Nem tudo na vida é aquilo que a gente quer Pedimos a Deus Acrescenta Senhor nossa fé Segura na tua presença os que querem viver Minha vida está em tuas mãos Me entrego feliz ao Senhor Vou seguindo alegre e contente ao bom Redentor Eu que antes andava sozinho Caminhando em meio aos espinhos Hoje posso dizer sou feliz com o meu Salvador Hoje posso dizer sou feliz com o meu Salvador Amor 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 Amém.